Olá, hoje é sábado. Hoje é o dia que o nosso Senhor Jesus Cristinho anda pelas ruas salvando os bêbados, impedindo-os de caírem do alto das escadas. Hoje é sábado, hoje é o dia que o nosso Senhor Jesus Cristinho cuida das prostitutas desempregadas pela pandemia. Hoje é sábado, hoje é o dia que o nosso Senhor Jesus Cristinho cuida das crianças esquecidas nas ruas desse Brasilzão. Hoje é sábado, é dia que o nosso Senhor Jesus Cristinho escuta o choro dos velhos acamados e sozinhos. Ele trata das mulheres que apanham caladas dos seus maridos. Hoje é sábado, é o dia que o nosso Senhor Jesus Cristinho olha por todos aqueles que perderam a razão e se descobrem no fundo do buraco de um poço sem fundo. Hoje é sábado, dia 27 de março do ano da peste de 2021 e parece que hoje, apesar de ser sábado, o nosso Senhor Jesus Cristinho se cansou de sozinho olhar por tantos brasileiros e brasileiras e ver os nossos hospitais tão cheios de gente que sofrem para morrer e sofrem para se curar. Hoje é sábado e parece que o nosso Senhor Jesus Cristinho não tem agenda para tanta desgraça acontecendo ao mesmo tempo. Hoje é sábado e o nosso Senhor Jesus Cristinho me disse que se cansou de ouvir tanta gente aqui em terras de Pindorama fazer do seu nome, fazer uso do seu nome em vão. E como hoje é sábado, continuamos aqui na nossa República Livre anarquista dos banhistas das terras xamânicas dos Tupinambás de Barequeçaba lançando granadas do sol a poesia nos salvará. E como hoje é sábado, nós visitamos a obra do poeta e artista plástico moçambicano conhecido como Malangantana Valentinugania. Ele é conhecido como Malangatana. Ele nasceu na cidade de Matala, no distrito de Maracuene, em 6 de julho de 1936 e faleceu na cidade de Matosinhos, em Portugal, em 5 de janeiro de 2011. Em 63, Malangatana publicou seus poemas no jornal Orfeu Negro e foi incluído nesse mesmo ano na antologia da poesia moderna africana. Nessa época, ele se filiou à Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que lutava contra o colonialismo português e acabou sendo preso em março de 66. Ficou preso um ano. Em 71, foi novamente detido. Depois da independência de Moçambique, ele foi eleito deputado em 1960 pela Frelimo. Em 88, foi eleito na Assembleia Municipal de Maputo e eleito em 2003. Ele participou de ações de alfabetização e da organização das aldeias comunas da província de Namputa. Foi um dos fundadores do Movimento Moçambicano para a Paz e fez parte dos artistas do mundo contra o Apartheid. Ele tem obra espalhada por mais de 40 países. Ele é um artista plástico muito renomado. Eu vou ler de Malangatana dois poemas para vocês. O primeiro tem como título A Mamã Preocupada e diz assim Nos teus braços eu fiquei Quando me nasceste Muito preocupada Quem estava aflita Naquela altura perigosa Com o receio de que Deus me vai levar Tudo em silêncio Olhava para ver se o parto corria bem Tudo lavava as mãos para poder receber Quem vinha dos céus E toda mulher quieta e aflita Mas quando afastei-me Do lugar em que me guardaste durante longo tempo Dei logo o primeiro respiro Tu gritaste logo de alegria O primeiro beijo foi o da avó Quem levou-me logo para o lugar que me guardaram E é secreto Tudo foi proibido a entrar no meu quarto Porque tudo cheirava mal E eu, todo fresco Fresco respirava finalmente Dentro das minhas fraldas Mas a avó Que se supunha doida Estava sempre a meu lado Ver-me e rever-me sempre Porque as moscas vinham ter comigo E os mosquitos inquietavam-me Deus, que revia-me também Era um amigo da minha avó Velhinha Pensar alto Sim, as marrabentas As danças rituais Que nas madrugadas Criam o frenesi Quando os tambores e as flautas Entram a fanfarrar Fanfarrando até o vermelho da madrugada Fazer o solo sangrar Em contraste com o verdurar Das canções dos pássaros Sobre o já verduzido Manto das mangueiras Dos cajueiros prengues Para, em dezembro Seus rebentos dançarem Como mulheres sensualíssimas Em cada ramo do cajual Da minha terra Massinha o orgasmo Das marrofeiras Repletas de xiricos Das rolas ciosas Pela simbiose Que só a natureza Sabe oferecer Mas sim Ao som estridente Do curungana Das donzelas No zig-zag dos ritos Da quando as gazelas Tão belas Não suportam mais A quarentena De quarenta graus A sombra dos cajueiros Em flor Enquanto as oleiras Da aldeia Desta grande aldeia Moçambique Amassam o barro Dos rios Para o pote Feito Ser o depositário De todo o íntimo Desse povo Que não se cala Disputando Ecoosamente Com os tambores Do meu ontem Antigo Só a poesia Nos salvará Bom final de semana A todos e todas E até amanhã